O que é a oferta de mestrados? O que é a oferta de mestrado? 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 Estes são os dois primeiros aspectos. Um terceiro aspecto tem a ver com o facto deste mestrado desenvolver capacidades e competências que permitem um conhecimento abrangente das realidades económica, empresarial, sociológica e do trabalho dos diferentes países da CPLP e bem assim das regiões económicas envolventes, portanto há aqui uma preocupação que tem a ver com o facto de cada um dos países da CPLP estar integrado em regiões económicas e zonas de integração regional e obviamente que isso tem que ser contemplado aqui na nossa perspectiva e nas nossas abordagens que ao nível das unidades curriculares e também no quadro dos projetos vão ser feitas. Um outro aspecto importante é o facto de se dar importância, se relevar, se desenvolver aqui um conjunto de conteúdos temáticos que se prendem naturalmente com os mercados da CPLP com aspectos ligados às suas economias, à sociedade, às dinâmicas económicas e organizacionais que se estabelecem, o trabalho e a sua organização as estratégias económicas e empresariais, portanto o domínio da estratégia, o domínio da gestão é aqui uma preocupação muito importante perceber, não só tipificar e ver como é que na prática hoje as empresas podem fazer as suas opções em termos de internacionalização como é que isso no terreno se organiza e se desenvolve. Enfim, teremos em conta naturalmente também as estratégias colaborativas, até porque muitos dos projetos de internacionalização das empresas envolvem obviamente parcerias com outras organizações ou com outras empresas desses mesmos países e naturalmente que uma das dimensões que nós vamos aqui abordar prende-se exatamente com essas estratégias colaborativas. As pressões multiculturales e a sua gestão obviamente que vão estar aqui muito presentes, a chamada gestão intercultural no fundo que é extremamente importante hoje quando as empresas se internacionalizam, obviamente a inteligência económica que estará aqui presente nos seus diferentes vectores, nas suas diferentes pressões, as redes de conhecimento e de influência com o que elas significam, sendo uma delas que ganha cada vez mais importância a diplomacia económica, tudo o que tem a ver com o domínio da inteligência e do chamado perception management, ou melhor dizendo, de gestão da percepção, ou seja, a problemática hoje informacional e as questões ligadas às estratégias de comunicação, ganham hoje novos moldes e novos desafios, ou seja, além daquilo que são as suas pressões clássicas ligadas ao marketing e à comunicação, a questão do perception management é hoje um domínio extremamente importante, quer para as empresas, quer para as instituições e nós vamos ter aqui essa preocupação de aprofundar este tema. A integração regional, como já falei, a integração regional, como já falei, dossiês importantes e que são comuns à maior parte dos países da CPLP, como é o caso dos dossiês da energia, dos dossiês do ambiente, da economia do mar, enfim, outros dossiês estratégicos que são comuns e que importam a todo este conjunto de países que fazem parte hoje da CPLP e ver como é que tudo isto joga no contexto da globalização em que vivemos. Este mestrado tem ainda valor acrescentado para as empresas, quer para as empresas, quer para os mestrandos, portanto, e esse valor acrescentado está consubstanciado no projeto de internacionalização, que é apoiado pela universidade, que é apoiado pela universidade, naturalmente, que lhe confere valor científico e esta ligação ao universo empresarial, confere-lhe também, desde logo, esse alcance empresarial. Enfim, há um conjunto de atividades que são bem mais amplas e densas do que aquilo que é costume no mestrado normal, nos seus modelos clássicos, portanto, nós temos, obviamente, as unidades curriculares, eu referi aqui apenas a alguns dos temas que dizem respeito a essas unidades curriculares, portanto, que são estruturadas em vários conteúdos programáticos durante os dois semestres do mestrado. Tem o projeto de internacionalização subjacente, como já aqui referi, portanto, há também um trabalho de tutoria e de aconselhamento, não só interno por parte da universidade, mas também, no quadro das empresas a que os mestrandos ficarem ligados, existe um elemento de relação interno, ou seja, um tutor interno dessas mesmas empresas e dessas mesmas instituições, que, de alguma forma, acompanhará e apoiará os próprios mestrandos no desenvolvimento do seu trabalho. Muito disto vai ser feito sobre a forma de seminários, de conferências, de ateliês e de oficinas temáticas, portanto, vai ser um pouco fora daqueles moldes habituais, e, portanto, tem que haver aqui uma disponibilidade destes mesmos mestranos de, enfim, não só disponibilizarem para estar aqui, aqui na universidade, em Tramuros, mas também fora da universidade, porque alguns destes seminários, algumas destas conferências, vão ser feitos nas instituições e nas instituições que fazem parte desta mesma parceria. Obviamente, também os estágios, é uma outra componente, os contactos com as empresas e instituições, os estudos de casos, e, naturalmente, a tese de mestrado, enfim, estamos a falar do mestrado, e ele terá que, obviamente, no final, como é obrigatório, ter uma tese, que não se confunde com o projeto de internacionalização, mas deve ter alguma coisa, ou uma parte muito substantiva da tese, deve integrar componentes desse mesmo projeto de internacionalização. Enfim, este é um esquema que nos permite ver todo um conjunto de interações que vão estar presentes, e que retratam, de alguma forma, aquilo que eu acabei de dizer, portanto, com as instituições da parceria, mas também com as empresas, e o quadro de atividades que eu acabei também de mencionar. Objetivos específicos deste mestrado, explorar a problemática informacional e a intelligence, no sentido de conhecimento acionável, num quadro de interdisciplinaridade, que é característico da inteligência económica, para reforçar o acesso aos mercados e fomentar parcerias e a cooperação no espaço osóptimo. O segundo objetivo é o dinamizar espaços de cooperação estratégica, que têm, hoje, dentro da teoria económica, e sociológica, que costumam designar-se por hélices triplas, e, de alguma forma, as vantagens competitivas, hoje, das economias, dos países, das regiões, têm muito a ver com esta capacidade de dinamizar hélices triplas, ou seja, espaços de cooperação estratégica entre a comunidade empresarial, naturalmente, empresarial e institucional, entre os centros de saber, e, muito particularmente, as universidades, centros tecnológicos e outros, e, também, as instituições, as administrações públicas, os próprios governos, que devem ter, aqui, um papel catalisador, incentivador. E, se nós formos ver as características das economias mais desenvolvidas, nós verificamos que uma dessas características, ou uma das condições que está, normalmente, presente, é essa capacidade para dinamizar estas mesmas hélices triplas. Portanto, vamos ter esta abordagem muito presente no desenvolvimento deste mestrado. Também, o de mobilizar recursos interdisciplinares para a realização de projetos multiculturais que façam das diferenças alavancas estratégicas de complementariedades e cooperação. Ainda, o desenvolver competências para construir conhecimento científico, objetivo, sobre a realidade empírica, sabendo vigiar criticamente as suas condições de produção, chamadas subjetividades e a sua validação. Também, desenvolver capacidades operativas de utilização de procedimentos e instrumentos qualitativos e quantitativos, naturalmente, de análise de situações, processos e competências, para usar como suporte de ações a promover em função de impactos desejados e de mudanças de escala, que são necessárias, e ainda conhecer os contextos locais, regionais e nacionais dos países da CPLP e desenvolver competências para promover comunicação, diálogo e cooperação estratégica entre eles. O que é que se espera das empresas neste quadro? Apoiar os mestrandos no desenvolvimento dos projetos de internacionalização, inscrever mestrandos preferencialmente em seus quadros e que possam ter continuidade na empresa, facultar estágios e apoiar mestrandos na base de um projeto de internacionalização para o espaço lusófono, ou para vários países do espaço lusófono, e, finalmente, o que é que se espera dos mestrandos? Abertura para trabalhar com base no novo modelo de aprendizagem, educação, ou melhor, educação, barra formação avançada, ação-conselho, disponibilidade para se ligar em um projeto de internacionalização de uma empresa ou de uma instituição, que servirá de fio condutor ao processo de aprendizagem, e participação em seminários, conferências, nas instituições da parceria do mestrado. Portanto, há aqui uma dupla ligação à partida dos mestrandos, por um lado à universidade, por um outro lado às empresas e às instituições, e esta é também uma das características diferenciadoras, e eu penso que, enfim, no futuro, os mestrados, a formação avançada, os pós-graduações tenderão, naturalmente, a avançar neste sentido, portanto, nesta perspectiva, numa perspectiva muito mais aberta, muito mais aderente e ligada à realidade económica, social, enfim, e entre outras dimensões. Portanto, são estas as características principais deste mestrado, portanto, estaremos agora, naturalmente, ao vosso dispor, para todas as questões, todas as dúvidas, que serão necessariamente muitas, para vos responder.